E vamos lá, cria uma dica aqui para iniciante, você já falou como é que ele deve começar, que é só para botar um tênis aí, mas eu queria dizer... Não, não precisa botar tênis não, cara, quem falou de botar... É, pode ser descalço, é até interessante descalço para você perceber o apoio do seu pé no chão, que muitas vezes a gente não consegue nem sentir como é que o seu pé cai no chão. Aí o cara acha que tem que começar a correr, tem que pegar aquele tênis de 1.600.000 e botar no pé, que ele vai salvar a minha vida. Não, cara, é o seu corpo que vai salvar a sua vida. E quanto mais você perceber, aí sim você vai ter uma situação natural, fisiológica, que o seu corpo busca se proteger do impacto. Ele vai buscar maneiras para que esse impacto seja absorvido da melhor maneira possível, utilizando mais o músculo e menos os ossos, a ação como que sua perna apoia no chão, se ela está ligeiramente flexionada, se ela está totalmente estendida, essa dor você vai sentir de uma forma mais aguda. Se você não tiver um calçado, um tênis, né, que vá de certa forma mascarar aí esse impacto severo. Então acaba que o seu corpo mesmo vai te ensinando a como se deslocar, permitindo sentir isso. Mas a gente tem que lembrar, correr descalço também tem os seus perigos, né? Pô, você vai machucar o pé. Imagina aquele pezinho fofinho, que nunca saiu de dentro da meia, né? Em casa, na descalça, só vai de chinelinho, na pantufa, melhor dizendo. E está aquele pé macio, tratado no dove e no... Qual é o creminho de pé, velho? Você usa essas coisas. Monange. Monange para os pés. Monange do cabelo. Está vendo? Você assiste muito a Xuxa quando você... É dove, né? Sei lá. Aí tem uns creminhos para o pé, para deixar o pé macio e sedoso, mas o pé tem que ser forte, né? Para conseguir segurar o atrito e tudo mais, é interessante isso também. Então, para você até mesmo deixar o seu pé cascudo, tem que ser aos poucos que você vai experimentando esse negócio de estar descalço, andando descalço, para ele ir se adaptando aos poucos. Trabalhar a musculatura do pé, cara. Tem um monte de músculo no nosso pé que a gente não trabalha, mexer os dedinhos para um lado, para o outro. Isso é importante. Fazendo jabá, para quem é assinante do clube, tem a aula de fortalecimento do pé lá no nosso aplicativo. Eu pensei que você ia mandar um cupom 15% de desconto no podólogo aí, meu irmão. Sei lá o que que... Compre seu nível. Compre seu... Eu credo. Já é meter um merchan. Mas tem, né? Trabalha com isso não. Um treino de fortalecimento lá, que é bem interessante. Sim, são coisas simples, movimentos simples para acordar o pé, trabalhar a musculatura dos dedos. É importante, porque o primeiro ponto de apoio no chão, o primeiro lugar que vai absorver o impacto da corrida, é o seu pé. E aí Se inscreva.